O corpo do ator Milton Gonçalves será velado nesta terça-feira no Teatro Municipal. Ele morreu em casa aqui no Rio por volta do meio-dia e meia desta segunda-feira. O velório será aberto ao público a partir das nove e meia da manhã. Milton Gonçalves tinha 88 anos. Segundo a família, ele enfrentava problemas de saúde desde que teve um AVC em 2020. O ator ficou três meses internado. Teve que usar aparelho para respirar e passou a andar de cadeira de rodas. Mineiro de Monte Santo, Milton Gonçalves trabalhava como gráfico em São Paulo quando ganhou o ingresso para assistir a peça A Mão do Macaco, em 1958. Eu levei um susto tão grande daquilo que eu vi no palco que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Logo entrou para um grupo amador e foi convidado a participar do espetáculo Ratos e Homens, de Augusto Boal, no Teatro de Arena, decisivo para sua carreira. Militante do movimento negro, candidatou-se a governador do Estado do Rio em 1994, pelo PMDB. Milton Gonçalves fez mais de 40 novelas, além de programas e minisséries. Sua carreira foi marcada pela luta contra o racismo e pelo reconhecimento dos negros. Bom, doutor, vai me dar licença que eu tenho que trabalhar, mas eu posso ficar à vontade aí de estar em casa aqui com a madame. Até logo para o senhor, prazer em ver o senhor, fique à vontade aí.